Olá, tudo bem? Gostei da página do Delegado Fonseca. Nosso muito obrigado por estar aqui com vocês trazendo uma palavra. Eu sou o pastor Célio Alvorim, da pastoral Choros Pinar. É um privilégio, uma honra poder estar aqui trazendo uma palavra de fé e de esperança. Quero ler com você aqui em Mateus capítulo 19, versículo 26. Olhe só o que a palavra de Deus diz. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu quero falar um pouco, trazer uma palavra de fé e esperança sobre realização do impossível. Não sei como é que você está vivendo hoje, não sei como é que está a sua vida, aonde você está aqui em Estrela, no Pará, no Brasil. A qualquer lugar do mundo, me assistindo agora, no seu trabalho, ou no hospital, em algum lugar. Eu quero dizer para você, para você parar um pouco agora e analisar como é que estão as realizações da tua vida, na tua família, o que você está passando agora, como é que você está vivendo hoje. E na nossa vida, muitas coisas, às vezes, parecem impossíveis para nós. Talvez você está me assistindo, dizendo, pastor, eu estou passando por isso. Ah, como é que eu vou resolver essa situação minha, pessoal? Como é que eu vou resolver essa situação no meu casamento, na minha vida profissional? Eu quero dizer para você que Deus, Ele pode realizar o impossível da sua vida. Nós também podemos entender que nada é impossível para Deus. Eu quero dizer para você também que Ele é Todo-Poderoso, não há limite para Ele. Ele pode fazer todas as coisas. Como é que você está hoje? O que você tem pensado, o que você tem agido e o que você tem passado hoje? Eu quero dizer que Ele é Poderoso para mudar a sua história. Eu quero dizer também que Ele é Poderoso para curar você, para mudar a história da sua família. Eu quero dizer que você se encontra hoje no meio do hospital, doente, acamado. Você está me assistindo agora, pensando em tirar até a sua vida. Ou, de repente, você está em um local onde está com alguma coisa para tentar contra a sua vida. Eu quero dizer, não faça nada contra a sua vida. Deus pode mudar essa história. Deus pode trazer uma solução para você. Quando parece, para nós, quando parece que não há mais uma solução, quando não há mais uma saída, Deus, Ele vem e diz para mim e para você, Filho, filha, eu posso mudar essa história. Então, Deus, Ele usa a nossa fé para fazer o impossível. Então, eu te garanto, meu irmão e minha irmã, que estão me assistindo agora, eu te garanto que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Basta você crer. Basta você colocar diante do Senhor. Se ajoelhar você, na sua casa, na sua família. Pedir a Ele que Ele vai realizar o impossível. Eu quero dizer para você que eu sou o resultado disso. Eu sou um milagre. Um ano e seis meses, eu fui enganado com os médicos. Os médicos falaram que não tinha mais jeito para mim. Os meus pais, o Seu José e a Ana Maria Luíza, foram me levaram ao hospital. Os médicos me falaram que não tinha mais solução para mim. Mas a minha mãe e o meu pai, crendo, interdou a minha vida ao Senhor. Um ano e seis meses de idade. E o Senhor me deu vida novamente. E hoje eu estou aqui dizendo para você que eu sou o resultado desse Deus que faz tudo acontecer. Desse Deus que faz o impossível. Assim como Ele recitou Lázaro. Assim como Ele curou aquela mulher há 12 anos sofrendo com um fruto de sangue. Assim como Ele recitou a filha de Jairo. Assim como Ele mudou a história. Ele tem mudado a história de muitas pessoas. Feito um milagre. Feito um milagre no passado. Eu quero dizer para você que Ele continua fazendo milagre. E eu declaro nessa hora. Eu declaro o nome de Jesus. Eu declaro que você está sendo curado agora. Que você está sendo liberto, transformado. E aonde você estiver, o Senhor está te alcançando. Eu declaro uma palavra de fé e de esperança. De restauração da tua vida. Talvez você tenha pensado em parar. Desistir até de viver. Mas a partir de hoje não faça isso. Não pare. Levante a sua cabeça. Olhe para cima. Porque Deus está agindo a teu favor. E eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Que a tua família, você, a tua empresa, os teus negócios. Estão sendo abençoados por Deus. Que essa palavra possa vir abençoar a tua vida. Que essa palavra possa despertar a você. Você que é jovem, adolescente, senhor e senhora. Família que me assiste. Deus pode mudar a sua história. Basta crer nele que vai mudar a sua história. E eu deixo essa palavra para você. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Nunca esqueça. Jesus te ama. E que é o bem para você e para a sua família. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o original para o Brasil e o mundo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém.